Música Com pancadas de chuva em várias áreas, a instabilidade deve marcar a terça-feira no estado. O tempo vai piorar no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Na região metropolitana, com ventos de fracos a moderados, esta também será tendência ao longo do dia. Em Porto Alegre, pode chover entre a tarde e a noite. Mínima de 16, máxima de 26 graus. Em São Luís Gonzaga, nas missões, os termômetros vão variar entre 17 e 27. A temperatura sobe de 19 para 29 graus em Aratiba, no norte do estado. Música A concessão da rodoviária de Porto Alegre foi debatida na tarde desta segunda-feira durante a audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa. No encontro, foram levantadas questões sobre o edital que deve ser divulgado no segundo semestre deste ano. Entre os pontos ainda em discussão estão a situação do entorno do terminal, no centro da cidade, além de possíveis reajustes de produtos e serviços. Não dá para tratar só de um prédio novo da rodoviária, sem tratar do entorno. O entorno é mobilidade, o entorno é calçado, o entorno é taxista, o entorno é hoteleiro. Então, esse é um ponto muito importante. O outro ponto é uma zona de transição um pouco mais maleável para aqueles que estão lá há muito 20, 30 anos como permissionários. Eles não podem ser dados a eles, na minha avaliação, dois meses, três meses, para eles saírem. Acho que esse é um outro tema. Três empresas estão interessadas em assumir a operação do principal terminal rodoviário gaúcho. O prazo de concessão será de 25 anos, com investimentos de 76 milhões de reais. Segundo o Daer, o Estado não tem intenção de que a rodoviária mude de localização e não há possibilidade de aumento do preço das passagens pela empresa vencedora da licitação. Todas as passagens do sistema intermunicipal são reajustadas por lei uma vez ao ano. Então, tudo isso que está se tratando em relação à reforma da rodoviária e a uma nova concessão não impactam de forma nenhuma nas tarifas que os usuários pagam. As tarifas vão continuar sendo reajustadas anualmente com base na legislação vigente. A rodoviária da capital recebe cerca de 20 mil pessoas por dia. No total, são 800 linhas de ônibus. A rodoviária da capital recebe cerca de 20 mil pessoas por dia.